RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Então, vamos estar falando sobre a rotação tridimensional. E, para isso, vou começar pegando o primeiro exemplo de rotação bidimensional que havíamos utilizado anteriormente, quando estávamos desenvolvendo a lógica bidimensional. Falamos sobre fluxo fluído, e esse aqui agora está animado. E nesse campo vetorial em específico, você consegue ver uma rotação anti-horária na direita e uma rotação horária no topo. Então, vamos pegar esse campo vetorial, no qual eu espero que já tenhamos conseguido desenvolver uma boa lógica, e vamos colocá-lo dentro de um espaço tridimensional, no plano . E se só pegarmos todo o campo e colocar ele no plano , é assim que ele vai se parecer. O espaçamento dos vetores pode ser um pouco diferente, assim como os pontos, mas esse é o mesmo campo, e é válido escrever como ele é definido bidimensionalmente. Então, a função de campo vetorial de x e y, e seus componentes são primeiro y³ – 9y e x³ – 9x. E agora, se olharmos para o campo e começarmos a pensar sobre a rotação do fluido associado a ele, por ele ser um campo tridimensional, é natural descrevermos essa rotação não somente com um número em cada ponto, como escala o valor, como o campo bidimensional utilizava anteriormente, mas sim associar o vetor com cada ponto. E quando você faz isso, quando associa um vetor para cada diferente ponto no espaço, de acordo com a rotação fluida que estaria acontecendo, você conseguiria algo como isso. Agora, isso tudo parece um pouco complicado, porque temos dois diferentes tipos de campos vetoriais, e em um deles, todos os vetores são perpendiculares ao plano . Por isso, iremos por partes, vamos ver como iríamos conseguir entender. Temos quatro regiões circuladas aqui, e uma dessas é esta aqui da direita, onde tem uma rotação anti-horária acontecendo. E é só pensar na regra da mão direita, como exemplifica a imagem, que é onde você enrola seus dedos da mão direita ao redor da direção da rotação, então levanta o polegar, e a direção que o seu dedo polegar estará apontando será a direção dos vetores que descrevem essa rotação. Então, se fizermos isso aqui, enrolando os dedos da nossa mão direita ao redor e levantando o polegar, iremos conseguir vetores que apontam para a direção positiva z. E é por isso que, nessa região, você possui vetores apontando para cima, eles apontam para a direção z. E eles estão dizendo para nós que quando vemos por cima, tem uma rotação anti-horária acontecendo. Mas isso acaba gerando outra dúvida. E se vermos por outro lado, como aqui em cima, por exemplo, onde você possui a rotação horária? Agora, se você imaginar novamente utilizando os dedos da sua mão direita, enrolando seus dedos em direção da rotação z, o seu dedo vai estar apontando diretamente para baixo, e essa seria a direção negativa z. E conseguimos ver isso com esse outro campo aqui, onde abaixo do círculo, abaixo desse ponto, você tem vetores apontando diretamente para baixo, indicando que essa é a direção da rotação dessa região. E se você fizer isso em cada um dos pontos, você consegue um entendimento do que é a rotação em cada ponto, e também conseguiria associar um vetor. E esse seria o campo que você irá conseguir. E vamos agora em frente descrever isso com uma função, porque já sabemos como calcular uma rotação bidimensional. Você vê tudo isso, e se dermos os nomes P e Q para as duas funções componentes, a rotação bidimensional do campo vetorial V possui a função de x e y, o que é igual à parcial do segundo componente em relação a x. Então, a parcial de Q em relação a x, menos a derivada parcial do primeiro componente em relação a y, então, menos a parcial de P em relação a y. E o que conseguimos quando fazemos isso? A parcial de Q em relação a x. Então, o que fazemos é pegar a derivada parcial disso com relação a x, que parece uma derivada, já que temos somente x por aqui, então, conseguimos 3x² menos 9. Temos um outro vídeo onde utilizamos isso como exemplo. E quando você pega aqui essa segunda derivada de P em relação a y, você está pegando a derivada dessa parte de cima em relação a y. E isso é 3y² menos 9. E você diria que esse menos 9 cancela com esse outro, 9 negativo e 9 negativo. E, realmente, conseguiríamos no final 3x² mais 3y². Agora, o que isso significa para um campo como esse que temos aqui? Isso é uma escala de quantidade de valor, mas, mesmo assim, o campo vetorial que estamos vendo nos mostra todos esses vetores azuis indicando a rotação. E por essa rotação estar acontecendo no plano x, y, que é perpendicular ao eixo z, todos esses vetores possuem o componente z. Você pode pensar que isso seria a rotação, e realmente é, mas não a rotação bidimensional como diríamos anteriormente, mas sim a rotação de v como função de x e y. Não é uma escala ou algum valor, mas sim um vetor. E um vetor que descreve esses azuis que estão unicamente na direção z. E, já que eles estão na direção z, os componentes x e y são zero. Mas nosso último componente é aquela fórmula que encontramos, que descreve a grandeza da rotação. 3x² menos 3y². E isso você pode pensar como um tipo de protótipo para a rotação tridimensional, porque, realmente, esse campo vetorial v não é muito tridimensional assim, já que ele só fica no plano x, y e só recebe entradas x e y. Alongando isso um pouco, né? Como você faria isso parecer como um campo vetorial tridimensional e, ainda assim, entender a rotação como uma quantidade vetorial tridimensional? E é isso que vamos continuar ensinando no próximo vídeo. Espero que tenha aprendido e até a próxima!